Nós estamos comemorando, agora no final de julho, a plena remobilização das obras da transposição de São Francisco. Isso porque estamos concluindo as duas últimas frentes de serviço. O que nós chamamos de Meta 3 Leste, que são as obras que se estendem de Sertânia até a cidade de Monteiro, na Paraíba. E as obras que nós chamamos de 3 Norte, que eram os antigos lotes 6 e 7 que estavam paralisados. Nós hoje já temos mais de 5.800 pessoas trabalhando na obra, quase 2.000 equipamentos. E em setembro, queremos levar a Presidenta da República para visitar todas as frentes de serviço. Diversas frentes já estão trabalhando, inclusive à noite, com frentes noturnas de trabalho. E nós estamos acreditando que em setembro, deveremos estar próximos de 8 mil pessoas mobilizadas e mais de 3 mil equipamentos empregados na obra. Nós temos alguns marcos de entrega de etapas da obra. Nós queremos, em 2014, entregar 100 quilômetros de água no Eixo Leste e 100 quilômetros de água no Eixo Norte. No Eixo Leste seria desde a captação no lago de Itaparica até a barragem que nós chamamos de Bagres, que fica no município de Custódia. E no Eixo Norte, desde a captação no Rio, em Cabrobó, até a barragem de Milagres, que fica no município de Verdejante, no estado de Pernambuco. E em 2015, nós devemos estar com todo o empreendimento concluído. Não só as obras dos dois eixos, como as obras também que nós chamamos de funcionalidade, que são os sistemas de abastecimento d'água para 320 comunidades que ficam à margem dos dois eixos, que ficam próximos aos dois eixos. Portanto, a obra agora, ela já se aproxima de 50% da meta física concluída e nós estamos entrando na contagem regressiva para a conclusão desse grande empreendimento. O ministro, qual que é sobre esse problema? Nós já desembolsamos, com dados até o mês de junho, 3 bilhões e 400 milhões. Desde o início da obra? E temos a expectativa de que a obra, até a sua conclusão, deverá custar a preços de hoje em torno de 8 bilhões e 200. Ano a ano esses recursos ou desde o previsto originalmente? É isso que não ficou claro? Não, a estimativa hoje, a preços de hoje, é 8 bilhões e 200. Já gastamos 3 bilhões e 800, mas são valores históricos esses 3 bilhões e 400. Já gastamos 3 bilhões e 400.